Bom dia! Bom dia! Bom dia! A gente sabe o que é que eu não estou assistindo. Obrigada! Mas é que a gente faz parte. É que a gente se submeta. E a minha equipe vai me preparar para uma dinâmica e, na verdade, ela tem sido muito avisado porque eu já estou meio cansada de aplicar mas eu acho que ela fez algo comum. Ela fez alguma coisa que não fez uma reflexão. Então, as primeiras são os blocos C. Não vai ter que correr mas vai ficar ligado com os acidentes. Então, primeiro, sem ficar preocupado de analisar ou qualquer coisa assim, eu estou ouvindo esse exame aqui do ambiente, mas está muito longe e até a boquinha vai salvar. Vamos andar! ... 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